Aplausos Aplausos E aí Aplausos A única coisa que pode tirar de positivo é isso. A ideia nossa era estar na final de domingo vencemos no primeiro turno, mas não foi possível e essa semanas que a gente vai ter, acho que o Joel não teve uma semana ainda, né? completa para poder trabalhar com o grupo, sempre, já chegou, já teve jogo, no meio de semana jogo, a gente espera que, mesmo sendo um pouco espaço, mas é um espaço que vai dar para a gente trabalhar, consertar os erros que houveram nos últimos jogos, para que quando começar a taça Rio a gente possa errar muito menos do que nós erramos já no primeiro turno, para que a gente possa conquistar o segundo turno e consequentemente o campeonato. Não sei se você pode ser erudido, quase serinho, por exemplo. Não, eu sempre tenho. O professor, ele mesmo comentou, ultimamente nos últimos jogos, nos primeiros jogos a gente não estava sofrendo tanto com a bola aérea, nos últimos jogos a gente já voltou a sofrer com a bola aérea, no jogo contra o Rezende, no jogo do Vasco também eles cabecearam bastante bolas, então já é um ponto que ele cobrou logo quando ele chegou onde a gente acertou temporariamente, principalmente no jogo do Lanús, que era o principal ponto deles forte, era a bola aérea, a gente não deixou eles cabecearem uma bola na nossa área e nos últimos jogos a gente acabou, voltamos a voltar a sofrer com esses erros que a gente vem comentando ali atrás e nesse tempo a gente vai começar o estilo Joel, porque ele ainda não teve tempo de mostrar o trabalho dele, mostrar o que ele quer, mudar o esquema, ele já praticamente deixou na mesma formação que a gente atuava antes, e nesse pouco espaço ele vai dar sim para botar um pouco a cara dele. Felipe, o curso pela palha? Não, a gente sabe, acho que não é justo chegar aqui e botar todo mundo culpar só o David, porque o futebol é um futebol coletivo, não é tênis que ele joga sozinho ou natação, a gente sabe que cada um sabe o que roua, eu sei onde eu errei, eu sei onde eu posso melhorar, acho que o David sabe onde ele roua, onde ele pode melhorar, a gente sabe que não foi só por isso que a gente perdeu, são erros que acontecem, a gente trabalha aqui diariamente para errar o menos possível, ninguém quer errar, então não foi por causa de um erro que a gente vai crucificar o David, não foi por causa de um erro, vamos falar que eu não sou o melhor goleiro, que eu já não presto mais, então a gente tem consciência do que precisa melhorar, é chato você perder da forma que perdeu no jogo, e você achava que onde o jogo tinha tudo para ser nosso e de repente mudou as coisas, mas que cada um tem que assumir a sua parcela de culpa, eu sei o meu erro, o David sabe a parte dele, mas não só foi por isso que a gente perdeu, então no segundo turno a gente vai votar diferente, sabendo as coisas erradas que houveram, para que a gente possa errar o menos possível, porque errar a gente sempre vai errar, o goleiro principalmente quando erra é gol, não tem jeito, a gente ali trabalha aqui para não errar, mas infelizmente acontece, não foi a primeira e não vai ser a última vez que eu vou errar, mas eu vou trabalhar para errar o menos possível.